E a TVzine veio até o privilégio conferir de pertinho a festa de premiação do Núcleo Urbano de Arquitetura e Design de Juiz de Fora. Quer entender um pouco mais? Explica aí, Rogério. Núcleo Urbano é um programa de relacionamento e reconhecimento para os profissionais de arquitetura, design de interiores e decoração de Juiz de Fora. Qual é o objetivo do Núcleo Urbano? Conectar os profissionais e os lojistas, as empresas associadas. Os profissionais pegam os seus clientes, levam nas empresas associadas, geram negócios para os lojistas com os clientes deles e, por consequência, o lojista vai lá e lança pontos para ele no decorrer de um ciclo de um ano. Nesse um ano ele tem metas e as metas são as viagens que vocês vão ver aí hoje. O objetivo dessa celebração, na verdade, é fomentar a cidade, fomentar negócios. Esses profissionais, eles se relacionam com essas empresas, são as empresas associadas e, através desses negócios fomentados, acontece esse grande momento aqui que a gente está vivendo hoje. Além de tudo, o Núcleo tem trazido para a gente, que é arquiteto, uma parte social que não existia. Tem um evento anual que é da premiação, mas a gente tem outros eventos que são eventos educativos, de explicação de cada loja e de cada material. Não deixa de ser uma parte de especialização da gente. Um dos principais benefícios é a visibilidade que a gente passa para o nosso cliente. Essa celebração entre amigos. A grande parceria que a gente forma entre os lojistas, que são do Núcleo, e a gente. Para mim, o mais importante é o reconhecimento do nosso trabalho, que a gente faz o ano inteiro, junto aos profissionais, às lojas. Então, isso, assim, é indescritível. O Núcleo veio para criar uma nova fase para os negócios. Desde que iniciou o projeto, a iniciativa, a gente confiou e acreditou na ideia. E o Núcleo veio para somar e amarrar ainda melhor essas parcerias. Já que é um programa de relacionamento, um programa de indicação, um programa de recompensa, e isso tem muito fit com a nossa marca, a partir de agora, o arquiteto do Núcleo, indicando um cliente, seja para comprar ou seja para vender na Sousa Gomes, a gente fechando o negócio, ele também vai pontuar. Então, vai ser uma pontuação bacana, hein? É um orgulho fazer parte desse projeto, né? Estar participando com os arquitetos e com o Núcleo Urbano também. Entra lá no nosso site, núcleourbano.arq.br, ali você vai ver na prática o que é.